Três praias de Toronto foram declaradas inseguras para nadar devido aos elevados níveis de Echerichia coli ou E. coli, uma bactéria na água. Cherry Beach, Sunnyside Beach e Center Island Beach colocaram já a bandeira vermelha depois de os níveis da bactéria terem existido a norma de qualidade da água da praia estabelecida pela Câmara Municipal de Toronto, que é de 100 E. coli por 100 ml de água. No sábado 15 de julho, metade das praias da cidade foram declaradas interditas. No entanto, os níveis de E. coli em Wards Island Beach, Mary Curtis Park East Beach e Kew Balmy Beach baixaram para os níveis aceitáveis de acordo com as amostras de água recolhidas nas últimas 24 horas. Os funcionários do Serviço de Saúde Pública de Toronto referem que nadar em águas com níveis elevados da bactéria expõe os banhistas a um risco acrescido de infecções nos ouvidos, olhos, nariz, garganta e pele. Se a água da praia for ingerida, pode causar dores de estômago, vómitos ou diarreia. As crianças pequenas, os idosos e as pessoas com sistemas imunitários debilitados correm o maior risco de contrair doenças graves devido a águas infetadas. Osoffys! Osholds! Osofys! Ositannée